Mas aqui, ó, também do G1. Justiça condena defensores do kit Covid a pagar 55 milhões de reais por danos coletivos e à saúde. Grupo que contava... Aqui é, tá, manchete escrita pela redação do G1, meus amores. Grupo que contava com a empresa fabricante de vermectina, divulgou publicidade recomendando o uso de remédios contra a Covid. Investigados foram condenados em duas ações. E daí você tem, consta uma coisa que é bizarra no Brasil. Chamada Dano Moral Coletivo. Sabe o que é isso, Adriles? Sabe o que é isso, Geisiane? Lembra daquela foto no topo lá de um prédio que um pessoal de uma empresa de assessoria financeira postou? E daí tinham lá as pessoas com a jaquetinha, aquela jaquetinha de mercado financeiro, sabe? Jaquetinha bonitinha. Farias Limers. E daí entrou um grupo falando lá, um grupo do movimento negro, junto com o Ministério Público, falando que como tinha muito branco na foto, eles deveriam pagar dano moral coletivo. Olha isso. Por racismo. Por racismo subjetivo. É a mesma coisa. Os pais têm tipificação criminal, como discurso de ódio, fake news, ato golpista, auto-inteleto, é nesse nível. E é interessante que o dinheiro não vai para o grupo, tá? Se eles ganharem, eu não vou receber o dinheiro. Não, vai para o MP. Vai para um fundo de direitos difusos do MP. E aí, Constantino, eu vou jogar a bola para o Consta. Consta, tem duas coisas aqui fenomenais que a GZN pegou. Uma é, você tem o interesse da grana, o interesse total da grana, o Ministério Público louco para ganhar uma graninha, ganhar um trocado por meio dessas ações de dano moral coletivo. E dois, eles não têm nenhuma responsabilidade. Eles são impassíveis de responsabilização dentro do nosso sistema pessimamente construído hoje no Brasil. É, na verdade, todos esses movimentos em prol das minorias e tudo, que acaba sendo uma fachada para esquerdismo, né? O movimento racial não vai simpatizar muito com a GZN por ela defender ideias à direita, como nunca gostou do Thomas Sowell, do Walter Williams, do Larry Elder e tantos outros aqui nos Estados Unidos. O movimento gay odeia os gays com Bolsonaro, aquela iniciativa que tinha, né? Então, essa turma tem um duplo padrão e, na verdade, só liga para a esquerda, protege os seus e demoniza os adversários políticos ideológicos. Agora, é uma mistura, então, dessa visão ideológica com oportunismo, carreirismo, grana, né? É óbvio que sempre foi essa junção. E a GZN está muito certa em falar da questão de que não há mais racionalidade, não há mais critério, não há mais lei. E tem aquela velha máxima, desde o tempo que eu sou moleque, que no Brasil se fala aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Só que hoje, quem dera, né? Quem dera, pô, tudo bem. Dá o salvo conduto e a impunidade para os amigos e a lei para os inimigos. Eu aceito a lei, mas que lei? Não é mais lei, é arbítrio, é puro poder. Não há mais direito no Brasil. A força do direito foi substituída pelo direito da força. E eles têm força para atropelar e destruir vidas com uma caneta mágica, que é como eu explico para o meu filho. Papai, a gente não pode ir para o Brasil? Eu falo, não, filho, não pode. Ah, tem aquele homem malvado com aquela caneta mágica, né? Que congela as suas contas. Eu falo, é exatamente. Agora, vamos lá. O Adrílis mencionou Kafka. Nós estamos vivendo hoje, Marco, uma mistura de todas as piores distopias ficcionais recentes. Nós estamos vivendo uma mistura de Kafka, o processo, onde nós somos arrastados sem saber que crime cometemos. Nós estamos vivendo uma espécie de Fahrenheit, 451, porque não queimam os livros na Era Moderna porque não precisam. Eles censuram, eles ostracizam, eles queimam as pessoas na praça pública da Era Moderna, que são as redes sociais. Então, tem essa censura toda. Nós estamos vivendo o Minority Report, o filme com o Tom Cruise, que o cara é preso pelo crime que vai cometer segundo os oráculos lá. e, claro, 1984, o Big Brother do George Orwell. E, para fechar, o admirável Mundo Novo do Huxley, porque dá soma, dá um Prozaczinho, dá uma televisão, umas séries, um futebol, um pão e circo para a turma e vida que segue com o Ojeriza, a mãe, a figura da natureza, da família e vamos criar essa coisa meio gátaca também. Vamos colocar mais um aí, já são seis, né? Vamos jogar gata que é um filme de 1997 também com o Ethan Hawke. Então, é uma mistura de todas as piores distopias. Nós estamos vivendo isso hoje, cara. É dureza. E eu queria aproveitar e jogar a bola para o Adrilis, porque saiu recentemente um vídeo do Joe Rogan falando, cara, eu fui covardemente atacado por toda a imprensa americana, porque eu falei do meu tratamento contra a Covid quando eu peguei. Eu fiz, eu tomei uma série de medicações, dentro das medicações tinha Ivermectina, só que a imprensa inteira pegou a Ivermectina como sendo a única medicação que eu tivesse tomado, uma baita desonestidade, uma mentira, canalha, e falou Horse Medication. Eu estava da noite para o dia em todos os talk shows de todos os grandes comentaristas e apresentadores de televisão lá nos Estados Unidos falando, que o Joe Rogan aquele podcaster toma remédio para cavalo. Então, quer dizer, esse pessoal não tem o menor escrúpulo, porque muita gente que tomou a medicação que eles chamam de tratamento precoce, mas é um tratamento inclusive preventivo, conseguiu passar pela doença, passar pelo acometimento da doença de maneira muito melhor que muitas outras pessoas. Com certeza. Não, antes de entrar no caso especificamente da condenação, eu queria falar sobre um critério meu, sobre uma coisa que aconteceu comigo. Eu recebi uns meses atrás um processo porque eu teria ofendido a comunidade LGBT. Eu tinha falado que o neto do Silvio Santos estava se fazendo demais com muitos trejeitos como uma espécie de homossexual caricato para angariar a simpatia da comunidade. Aí eu recebi um processo e pensei que era dele. Não, alguém que se sente ofendido pode estabelecer um processo em nome da comunidade sendo que ele não foi ofendido subjetivamente ou objetivamente mas ele se acha portador do direito de toda a comunidade na qual se insere quer seja gay, deficiente, trans, negro, etc. E você cabe um processo contra você. Ou seja, é essa situação que a justiça está. Qualquer pessoa que te vê na televisão ou na rua e acha que você fez uma ofensa não a ele mas a uma etnia a uma classe social a qual ele faz parte pode te processar e você vai ter a dor de cabeça de responder por um crime contra toda a comunidade gay ou trans ou negra ou deficiente ou seja, isso não é justiça isso é uma perseguição de determinadas entidades que se colocam como porta-vozes dessas comunidades e fazem tudo por uma razão objetiva sabe-se lá qual Deus sabe-se o que é para te perseguir em relação Mas o Lula mas o Lula pode falar pessoas com parafuso a menos isso, pode falar que Pelotas é exportadora de viagem porque ninguém ninguém vai processar o problema não é a fala porque ele tem a prerrogativa progressista do meio da esquerda que aparelhou todas as instituições do país para fazer o tipo de ofensa que ele bem entende então você tem o Lula que deve ser processado por isso também mas é uma percepção específica a membros da direita e aí voltando a falar da questão da Covid da condenação de um hospital de um grupo de médicos que tem o receitado de vermente eu acho que quem tinha que ser processado primeiro é o Mandetta quem disse de maneira absolutamente equivocada assodada e criminosa que as pessoas aos primeiros sintomas de tosse ou falta de ar tinham que ficar em casa esperando o trem passar ou a morte chegar foi o Mandetta na pandemia é bom que se saiba que se perceba que ninguém sabia exatamente o que estava fazendo e não sabendo o que estava fazendo o que aconteceu foram cometidos abusos da pior espécie o nosso querido ex-governador João Dória trancou a população de São Paulo por quase um ano em isolamento social e aí a gente tem que perceber segundo estimativas não sou eu que estou dizendo da ONU do Banco Mundial de outras instituições que há centenas de milhões de pessoas que eventualmente caíram na miséria e dentro dessas centenas de milhões de miséria quantas pessoas não entraram em depressão não morreram de fome não foram completamente ceifadas na sua capacidade de produção de trabalho de possibilidade de convivência com seus filhos com a família com as pessoas socialmente que entraram em depressão ou seja isso tudo entra nesse bojo a gente tem contestações no mundo inteiro no mundo inteiro em relação ao uso de máscara a questão da vacinação sobretudo a questão do isolamento social que pessoas entraram entravam pessoas sobretudo que iam fazer serviços essenciais entrava em ônibus coletivo em transportes coletivos e levavam o vírus às suas casas ou seja esse tipo de contestação é feita no mundo inteiro mas no Brasil ainda há a questão da estigmatização do negacionismo dessas atividades que foram colocadas contestavelmente por todo mundo no mundo inteiro isso é absurdo aqui é perseguição total então mas Geisiane eu queria ouvir você porque o que eu sinto que aconteceu nesse processo pandêmico todo foi um teste de autoridades pelo mundo inteiro sobre até onde a gente vai submeter a ovelhada o povão ao arbítrio estatal até onde a gente consegue parece um teste até uma coisa macabra uma consertação do espírito mais autoritário possível pra sufocar e fulminar as liberdades e eu vou te falar a gente não passou nesse teste a gente reprovou a nossa mente tá conectada porque eu ia falar exatamente isso pra mim todo esse processo aí pandêmico foi exatamente aquilo que a gente chama dentro da sociologia de um processo de engenharia social e nós fomos reprovados no teste houve o risco da morte e a gente sabe que as pessoas trabalham o terrorismo de estado trabalha justamente com o medo da morte que a população nutre de maneira geral você mantém medo de morrer e aí você tinha um risco de uma coisa nova um vírus veja uma coisa orgânica portanto que surgiu ninguém sabe muito bem como lidar com isso dentro de uma sociedade como o Brasil por exemplo que já tem uma saúde defasada em termos de prestação de serviço público e aí em cima disso você consegue fazer todo um processo de engenharia social então vamos primeiro mandar todo mundo ficar em casa por 15 dias não agora vamos mandar por 3 meses agora vamos mandar todo mundo usar um pedaço de pano uma cueca no rosto porque aquilo dali certamente vai te proteger de um vírus que é mortal e aí agora vamos um pouco mais pra frente você não pode andar sozinho na praia você está triste deprimido você está estressado porque você estava vivendo como um bicho num cativeiro dentro da sua casa mas agora você não pode andar sozinho dentro da praia sozinho na praia por que não? porque eu preciso deixar com que você fique de fato deprimido triste e apavorado porque é muito mais fácil de eu te manipular assim quando o medo ele é um péssimo conselheiro então quando você está com medo você está coado é muito mais fácil de eu te manipular porque o medo é um péssimo conselheiro e aí isso foi escalando 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 agora ninguém fala que a OMS deu recomendações absurdas como a Grilo Jorge colocou muito bem aqui de procurar o médico que era o que Mandetta falava procurar o médico quando você estiver com falta de ar ora se eu já estou com falta de ar eu estou à beira da morte é claro que eu vou morrer quando eu chegar no hospital então esse tipo de recomendação ninguém bate em cima hoje em dia ninguém aponta o dedo para a OMS vale colocar também nessa conta de que a ciência ela é feita com o questionamento meu Deus do céu se eu não posso questionar eu não faço ciência se eu não posso questionar então aqui eu vou dar pela enésima vez o exemplo eu vou continuar achando que o negro é inferior em relação a uma pessoa branca porque a ciência está dizendo que é e isso não aconteceu então veja a gente não pode questionar o tratamento alternativo existe sim existem médicos muito capacitados muito capacitados estudados na área que afirmam que existe sim esse tratamento precoce afinal de contas quando as pessoas iam para o hospital elas tratavam como? com energia positiva ela era curada só com energia positiva não era tinha remédio tinha medicação ali a questão que se coloca é eu acho que esse tipo de censura ceifa vidas por exemplo os ebalos com tratamento entre aspas alternativo de cortisóide que já é uma guerra semântica ele salvou centenas de pessoas e foi perseguido foi censurado foi desmonetizado de uma maneira assintosa não apenas por questões médicas por associações médicas ou imprensa mas pelas próprias redes sociais ou seja isso é criminoso esse tipo de censura que impede o critério subjetivo de um médico através de tentativa e erro que todo mundo estava fazendo no começo da pandemia de salvar pessoas de estabelecer medicamentos que talvez não são endossados pelas big pharma mas eventualmente que salvaram pessoas o Zé Balos foi censurado perseguido por ter salvado pessoas isso é criminoso não é só uma questão de censura subjetiva mas que nem aí é essa brincadeira autoritária que nem o STF é o único órgão que luta em favor da democracia no Brasil que é maravilhoso você tem também lembra dos governadores o Dória João Dólar João Dólar é a personificação do salvamento de vidas o cara teve a pachorra a cara de pau a delinquência intelectual e oportunista de fazer um estudo ou pedir um estudo para a USP de quantas vidas foram salvas pelo ato dele de trancar todo mundo em casa quer dizer é uma palhaçada sem limite mas eu queria rodar a Consta o Consta queria não, não eu quero amarrar isso aí pelo seguinte foi um experimento de novo mistura gente que quer poder com gente interessada em grana em coisas mais prosaicas e comezinhas então mistura um Jorge Soros da vida com o lobista de vacina chinesa um aí que acho que você até mencionou não sei mas e incutindo medo pânico com a imprensa fazendo esse papel de espalhar pânico perante a população e uma coisa que a Geisiane trouxe que é muito importante é o seguinte eu ficava perplexo e tentava discutir isso todos os dias lá Jovem Pan e tudo essa turma que se arrogava falar em nome da ciência com monopólio da palavra final assim como esse governo comunista que é hoje ter o ministério da verdade dizer o que é fake news e não essa turma jornalistas verinha e companhia falando em nome da ciência os caras nunca leram um livro do Karl Popper os caras não tem a mais vaga noção do que seja método científico H0 H1 joga a hipótese tenta refutá-la porque existe o viés de confirmação no ser humano então a gente tem que justamente tentar negar a nossa tese em vez de confirmá-la eles não entendem nada disso que eu estou falando zero então eles calaram interditaram o debate perseguiram os cientistas e impuseram uma verdade totalmente tosca uma visão dogmática ideológica da coisa o pedaço de pano vai salvar o lockdown vai salvar com base em que? cadê? evidências empíricas não havia não havia nada era um engodo então isso foi a coisa mais criminosa que nós vimos nos últimos tempos com a humanidade e vai ficar por isso mesmo vai ficar por isso mesmo pelo visto pouca gente vai ser responsabilizada punida ficou por isso mesmo eu lembro na época as pessoas tem memória muito curta eu discutindo com figuras como Joel e companhia não é só 15 dias para ver se vai achatar a curva aí eu falo assim daqui a 15 dias a gente volta a conversar o cara não é precisa de mais tempo para ver daqui a 3 meses você vai estar com o mesmo discurso as duas doses da vacina as duas doses da vacina e a empregada do Joel passando a cueca dele no fundo do meu lado do seu lado esse ponto da picadinha é importante são só duas doses é fake news o Instituto Putantan não é punido por um dano moral social e sendo que ele alegava que a gente tinha que tomar somente uma dose e depois ele falou que quem veiculasse que eram duas doses era fake news depois a própria conta e o site oficial do Instituto Putantan diz que era a terceira dose já e 100% de garantia a gente tem aí picadinhas que são que foram retiradas do mercado ninguém está punindo essas instituições públicas ninguém está punindo a indústria farmacêutica isso sim tem um dano efetivo a gente tem casos de pessoas sem contar que a gente tem estudos já de criança tendo ataque cardíaco de pessoas tendo aquela que o sangue engrossa e dá os bolotões esqueci o nome mas enfim a gente tem casos e estrombose tem pessoas muito novas tendo trombose tendo ataque cardíaco e aí a culpa é do conhecimento global a culpa é do arroz que você come a culpa é da picanha veja é uma coisa completamente absurda e é legal isso que a gente chegou a uma conclusão muito boa eu sonho com um dia em que o Brasil vai ser um país sério e vai responsabilizar quem cometeu os verdadeiros abusos contra a população durante a pandemia é o bandido culpando o xerife é o João Dória que devia ser alvo de uma ação civil pública para ser responsabilizado o arroz não pode ser culpado porque o arroz só o MST que produz todo o arroz do Brasil o arroz vai sair da conta era o arroz do agro segundo o padre petista segundo o deputado padre deputado padre o agronegócio brasileiro não produz arroz o conste eles vão mudar agora eles vão falar que é o arroz do agro o arroz do MST não